Porque uma pessoa que trabalha em produção, e a gente gosta de colocar a linha contrastando com a nossa peça, você está com um matelassé caramelo e você tem uma outra parte da bolsa ou da peça que seja laranja ou amarelo ou preto, daí quando você vai passar uma costura, rebater a costura em cima daquele matelassé que é caramelo, fica legal você colocar a linha da mesma cor. Daí você troca, mas vamos supor que você está trabalhando em produção, que eu também ensino, você trabalhar em produção, encomenda, pronta entrega, não sei. Você não quer ficar trocando. Principalmente pronta entrega, né? A gente vai trabalhar em feiras, em bazares, e não quer ficar trocando toda hora a cor da linha. Pode usar a linha transparente ou a linha invisível. Então, a linha Grilon invisível, eu uso a 18mm, mas pode utilizar a 20mm também, tanto faz. Ela é muito boa para você costurar quando você quer otimizar o seu tempo. Pode ir na bobina. Então, você pode sim utilizar a linha transparente, ou invisível, mas você precisa mexer na tensão. Então, vai começar a fazer quando você está com uma linha online. E talvez não se precise.